Olá, eu espero que todos estejam bem na medida do possível. Eu sou a Camila, sou indígena, pertenço até o povo caingangue, moro na aldeia Cacaneporã, que fica aqui em Curitiba, no estado do Paraná. Eu sou acadêmica do curso de licenciatura em ciências sociais, e hoje eu venho aqui falar para todas as comunidades indígenas que os cientistas da minha universidade e de todas as universidades do mundo perante essa pandemia estão muito preocupados com as fake news que vêm chegando nas comunidades. O intuito desse vídeo hoje é para dizer que eu já recebi a primeira dose da vacina, essa semana eu vou receber a segunda dose, toda a minha comunidade recebeu, e a gente não teve nenhum sintoma de alguma reação, alguma coisa desse tipo. É muito importante os cientistas do nosso país, a gente sabe que se o país tivesse investido mais em pesquisas, o nosso país não estaria passando por esse caos, dessa pandemia. É muito importante nós, povos indígenas, estarmos imunizados. Todo mundo sabe na história que com a chegada do homem branco, da civilização branca nesse continente, um dos modos de genocídio foi através das doenças que eles trouxeram, então por isso a gente estar num grupo em receber essa vacina, é porque a gente vive em coletivo, então até o nosso isolamento social é um pouco diferenciado, porque a gente tem uma cultura diferente, a gente vem disso e traz da nossa ancestralidade. Junto com a PIB, a Mídia Índia Oficial, a gente está aqui, a gente lançou o hashtag vacina aparente, e é muito importante que todos se vacinem e não acreditem nas fake news que tem chegado na internet, nas mídias, nas redes sociais. E também deixar aqui a importância da gente não relaxar nos cuidados. Eu estou aqui sem máscara, mas eu estou dentro da minha casa, na minha comunidade, mas eu tenho feito o isolamento, eu continuo com o isolamento, mas é da importância também que a gente continue usando a máscara, mantendo o distanciamento social e com a higiene nas mãos, lavando e o álcool em gel. É muito triste a gente receber uma notícia para as pessoas não se vacinarem com medo, porque os cientistas trabalharam e trabalharam muito para isso, muitos deram tudo de si, tudo de si, para que essas pesquisas fossem realizadas, estão trabalhando aí em finalidade do país todo, do mundo todo, que não é só a minha universidade, mas todas as universidades. Então é isso, vacina aparente. Então é isso, vacina aparente.